Fábio e salve rapaziada, Pim Pimenta aqui, eu vim deixar um recadinho antes de começar o vídeo Provavelmente todo mundo aí já conhece porque eu sempre falo no vídeo, mas eu vim aqui reforçar rapaziada Warlegends.com, este é o melhor site aí pra quem quer subir de elo, evoluir no lolzinho Aprender sobre os novos campeões, como funciona a matchup, tirar qualquer dúvida Evoluir e consequentemente, chegar no challenge, porra! Lembrando também que tem copa semanal, tem uns vídeos aqui que você vai desbloqueando conforme você joga e acessa E o link vai tá aí na descrição do vídeo, muito obrigado e um bom vídeo, valeu, valeu Não, mas o melhor poder que eu poderia ter, ia ser falar igual o minguado Se eu pudesse ter um poder, o meu poder seria falar igual o minguado Pessoal, hoje eu tô aqui com um aplicativo Pessoal, hoje eu tô aqui com um joguinho de saco Não dá, parece que eu tenho down quando eu tento falar igual com ele, velho Não dá, velho, não consigo É, mano, além, além, o cara tá além Não dá, não dá, não dá, velho Os caras falam que eu sou retardado, mas eu vejo isso e falo, caralho, velho Eu sou muito normal, velho, eu sou muito normal, velho Ó o Rajesh, Rajesh, vou te caçar, meu parce Eu respondo por ele, meu irmão, mano Pelo menos eu faço um vídeo da onda Amassa ele, amassa ele, mano Vai, Garen Câmbio, falou Eita, eu morri Saudade desse time Tá, vamos morrer pros minion Early game difícil, mas isso é o outro jogo Vou achar um pouco a música aqui, porque se não, se não a situação vai ficar complicada Vai vai muito alto Cara, que early game complicado, né, senhoras e senhores Pimenta tá tão cansado hoje em dia que nem Loelo tilta mais, velho Bem que esses caras aí não são Loelo não, velho Esses caras aí tão esmurfando, eu acho Se eu matar essa Luxe o jogo todo O nick dela é Salomão12 E ele não veio aqui O mute Ah, ele veio, mano Ih, peguei Bobo Falou Ah, velho Me ajuda, LeBlanc Nossa, Trash Jogou bem Nossa, achei que o Jarvan ia morrer, mano Mas o Jarvan tá vivo Caralho, que Jarvan bom, velho Esse Jarvan é um Jarvan muito completo, cara Você não vê mais um Jarvan, Jarvan, Jarvan Porque o Jarvan, Jarvan é nos dias de hoje, velho Esse é um Jarvan que veio pra Jarvanzar, velho Parabéns, Jarvan Você joga demais Tarente demais Cala a boca um segundo Dá mais um Piu que faça um vídeo com você Deixo 0 barra 80 Eu vou fazer essas galinhas aqui Fazendo o Red, Aronguejo, Bot e GG Ok, Koa Eu vou deixar essa Cassiopeia 0 todos, velho Não tô nem aí Vai ser a Luxe e a Cassiopeia Vou até fazer o Dragão esse jogo, velho Jarvan vai vim Voltar e GG, Jarvan Falou, Jarvan Vai pra base É, Jarvan Cada um tem o que merece Boa Cassiopeia Esse é o famoso mid lane Que tenta segurar o Invade, né Nossa, a Luxe tá 0-3 Eu nem fui lá Agora que eu vi eu tenho um Xinzal ADC Caralho, velho Vai, Xinzal ADC Novo meta aqui na Mongólia Olha só o X1 aqui no mid Como vai Galera aí fazendo trocas francas LB combo bem Eu vou matar o Salomão 12 uma vez aqui Eu acho que ele tem futuro no YouTube Agora, Salomão Aproveitar que você já tá jogando bem A gente já faz um Nossa, ele Caralho, velho O Salomão vai sair vivo Alguém mata o Salomão, velho Pelo amor de Deus, velho Alô, Salomão Um abraço Aquele abraço Vou matar o Salomão mais uma vez aqui Vindo da base 0-4 já WTF Como pode Olha o Salomão Salomão 12 Tá jogando bem, Salomão Eita o Ignite Nossa, Salomão Poda-se, matei Meu Deus, velho 0-5 E subindo Salomão Veio para ficar Caralho Eu não fiz o drag Velho, eu vou matar o Salomão Muitas vezes, velho Faz vídeos com dicas de rotações E melhores campos do PEP Farei isso, Braga Assim que vocês vão resetar Se eu não fizer Pode falar Tem pedido humilde Falou e não cumpre Enquanto isso Eu vou matar o Salomão mais uma vez Já tá 0-5 Se continuar do jeito que tá Dá pra deixar ele 0 todos Nossa, eu trollei muito, velho Valeu pelo lixo Aí, eu dei uma trolladinha Só pro jogo durar mais, rapaziada Tá, mec Agora eu mato o Salomão E é isso Os caras acham que eu trollei Só que na verdade é tudo um bait Pro Salomão ficar confiante Com a vitória E parar na base Olha como ele vem Todo bobo, Salomão Pega aí, meu parça Vamos resenhar Falou, Salomão Aquele abraço Cadê o Salomão? Cadê o Salomão? Ei, Salame Salame 12 É você, viado O Salomão Todo bobo Vai tu e a torre Atentado pirilista Vai morrer, Salomão Quase que eu Terrompado, cara Salomão Criminoso Cara, era só eu ter o dado Que eu saia vivo Eu não tenho porque eu Eu só quero matar o Salomão Morrer, morrer O negócio é matar o Salomão Salomão Vai ver o que é bom pra tosse Eu falei que eu não ia morrer mais, né? Morri Vixe, que bosta Cara, tô até pensando em fazer um meiomu Pra matar mais o Salomão, velho Salomão na velocidade E pega Pega o Salomão Pega o Salomão Aê, falou Salomão Salomão vai pro YouTube Salame, é o Salame Aê, matamos o Salame Foda-se 3-9, rapaziada E subindo Bora que esse Salame aí Vai tomar umas pauladas Para de... De que? Para de tentar me... Ah, o Salamão tá puto, rapaziada Eita, errou a ult, hein, parça Ah, peguei uma skill aqui Partiu, continua matando o Salamão Salamão Conhece um cara chamado MF Garcia Galera, vamos matar essa Lux O máximo que der Ai, caralho Pô, esse Renato aí tá afinado Esse Salamão vai pro YouTube Vai virar celebridade Tá na boca do povo Salamão do YouTube E sua Lux Criminosa É o famoso Salamão Garcia, né? Ó, é só aí onde tem bagunça Que o Salamão vai tá presente O Salamão tá top Caralho, o Salamão tá... Falou, Salamão Aqui é nóis Salamão foi the base Lá, 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 lá Gente Matem o Salame Isso vai dar Um videozão Da hora Tá, mata esse bobo mesmo Quem ficar na frente do Salame Vai morrer Quem ficar na frente do Salame Morre Ah, você tá na Disney, né, velho? Já foram 13 Se matar 25 Humilde, time Salamão 12 é o nome Pior que não é qualquer Salamão É o 12, fi Agora que eu vi Mata, mata, mata Pega ele Pega ele Vai, foda-se Aí, mais um Salamão tá tiltado já Salamão, tamo quase 4x14 Salamão vai ficar 0 todos Esse jogo Quem passar aqui vai morrer Mas se vier o Salamão Eu vou no Salamão Ah, falou o Salamão Mais um, mais um Rapaziada 4x15 Bora, clã Falta mais 10 Salamão Salamão é o nome dele Vai daí, caralho Eita, aí, delivery Ai, que jogo divertido, viado 4x16, Salamão Salamão Garcia Ai, caralho Salamão O que o Salamão Tá salomando, não é? Não tá escrito, velho Vou pegar o Red Lá pra base do cara Já pra caçar ele Na moral Vou até jogar um duco Salamão Depois dessa, velho Fazer aquela entrevista Fala aí, aí, Salamão O que que tá rolando aí? Eita, olha os caras Olha os caras Quem passar aqui é vala Eita, quem veio aqui? 4x17, Salamão O que que tá zedou pra mim? Nossa, deu um K de gol Tá de boa Mano, vai dar, vai dar Vamos Salamão vai fidar pra caralho Bora Vou roubar Disse o Xinzão Ó o Salamão Se matar, tá o Orph Pô, time Caralho Deu ruim, mas deu bom 4x18 Quando eu deixar ele 4x25 4x20 Eu começo a virar o jogo, rapaziada Ah, eu vou virar o jogo agora Fazer o Barão, vai Só pra ficar mais legal Para de me matar, Chaco Isso já é ridículo Ué, por que? Você fica dando mole Ó, Salamão, 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 Salamão Estou aqui por você, Salamão Ai, eu morri, velho Ele já pediu a ele, viu, já, fi? Ai, meu Deus, velho Já superou o Garcia, já Vamos ver até onde ele vai Cadê o Salamão, velho? Desaparecido, velho Foda-se 4x20 Pede, por favor, que eu paro de te matar O cara tá pedindo pra eu parar, velho Eu nunca vi isso Ai, Salamão, Salamão O pior é que eu tô matando tanto ele Que eu ainda posso perder o jogo Mas tá meck Posso perder o jogo, mas eu ganharei o meu dia, fiote Começar a perder o jogo, eu faço o gume e carrego o solo, rapaziada Não tem caô, não Tá ficando chato já Salamão, 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 Salamão Como ele vai? Ah, velho Ele ficou vivo Tá, vou jogar sério agora Eita, morre não, time Morre não Toma GG, viado Morre não Tameck, Tameck Tameck, vou parar de trollar Tameck, Tameck Nada com o que me desesperar Eita, rapaz, isso aí complicou Vou perder Perdi Caralho, mano Eu perdi Tameck, Salomão vai do Salomão vai do Bora Salomão, vamos conversar um pouco Então, vamos ver